Você sabe o que é o primeiro sábado? O mundo caminha, a fé é a vida, tu és o maninho de olho, a certeza da tua glória, em Fátima, Nossa Senhora prometeu, meu nome é Romina, eu sou paroquiana aqui nessa capela e hoje para mim foi uma alegria muito grande participar do primeiro sábado de devoção a Nossa Senhora e por graça de Deus, eu e meu marido fomos convidados para participar hoje da coroação, nós coroamos Nossa Senhora, meu marido colocou a coroa, eu coloquei o rosário nas mãos dela e ao mesmo tempo entreguei toda a minha família, toda a minha vida, todos os outros paroquianos que nós estávamos representando. Como não é segredo para ninguém, os Arautos do Evangelho tem o costume de propagar a devoção dos primeiros sábados pelo mundo inteiro. E hoje, uma coisa inédita, aqui no Oratório Nossa Senhora de Fátima, tivemos a imensa alegria de fazer o primeiro sábado na história desta capelinha. Amém. 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 das Oliveiras a igreja sofre sofre perseguições sofre calúnias a igreja sofre com o pecado de seus próprios ministros infelizmente em que estado está a igreja que nosso senhor fundou preocupante muito preocupante para quem sabe ver as coisas as coisas não andam bem as pessoas não caminham para a santidade qual vai ser o meu papel eu não dou para essas coisas de santidade sabe, Judas já escolheu seu papel tu serás um Judas trairá nosso senhor no momento em que ele mais precisa não, não padre, não, Judas eu não quero ser enfim eu só não quero ser santo tá bem, faz parte dos oito apóstolos que não dá para acompanhar nosso senhor fica ali no meio da montanha não quer ser nem santo nem ruim medíocre parabéns no céu não existe medíocre o anjo que já estava na glória foi consolar nosso senhor os demônios não foram então se nós quisermos ser semelhantes aos anjos estejamos juntos ao nosso senhor na igreja nos dias de hoje louvado seja nosso senhor Jesus Cristo parabéns para o Senhor Jesus Cristo amado para o Senhor Jesus Cristo amado Amém. 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 Amém.